Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje eu vou dar pra vocês cinco motivos pra vocês lerem Vamos Juntas. Vamos Juntas é um livro da Babi Souza, é um lançamento de 2016 da editora Galera Record e surgiu a partir do movimento Vamos Juntas, que surgiu no Facebook no ano passado. Quando a Babi criou esse movimento, lá em 2015, no primeiro dia que esse movimento foi criado, uma amiga minha que trabalhava comigo recebeu o link da página, curtiu e me passou. Na época o Movimento Vamos Juntas não tinha nem 100 curtidas ainda, eu acredito que a página tinha umas 80 e poucas curtidas quando ela chegou até mim. Eu dei a minha curtida e eu achei tão bacana, a ideia mesmo que no momento só tivesse o avatar, a cover e um card falando sobre o que seria o movimento, que eu acabei convidando todas as mulheres que eram minhas amigas no Facebook pra participar do movimento, pra curtir a página do movimento. E aí passou um tempo, um, dois dias, e aí eu recebi uma notificação do Facebook me dizendo que fulana de tal e mais 200 e poucas amigas minhas tinham curtido a página. Eu fiquei bastante surpresa e entrei lá e a página da Babi já tinha milhares e milhares e milhares de curtidas. Então quando o movimento surgiu, eu fui uma das primeiras pessoas a ser impactadas por ele. E na época eu não sabia que a Babi era daqui de Porto Alegre, que o movimento tinha surgido aqui. O primeiro motivo pra você ler Vamos Juntas é que se você é mulher, esse é um livro obrigatório pra sua leitura. A gente é muito diferente entre si, nós temos prioridades diferentes, a gente vive em lugares diferentes, mas o conteúdo que tem aqui é universal pra todas nós. Então o primeiro motivo é que se você é uma mulher, você precisa ler Vamos Juntas. Isso não quer dizer que se você é um homem, você não deva ler esse livro, mas esse foi um livro especialmente escrito para mulheres. O segundo motivo é pra você compreender o significado das palavras empoderamento e sororidade. Sororidade é quando você deixa de olhar pra uma mulher como sua adversária e começa a olhar pra ela como uma irmã, como uma companheira. Nós fomos criados num mundo onde as mulheres são sim competidoras. Elas são competidoras na hora da beleza, na hora de arrumar um namorado, elas são competidoras na escola, no mercado de trabalho, entre os amigos, numa festa. E isso acabou criando um mito de que não existe amizade entre mulheres, de que a gente tá sempre competindo. Isso não é verdade, ou pelo menos não precisa ser verdade sempre. Existe amizade e no momento em que a gente para de olhar pras nossas companheiras como adversárias, isso se chama sororidade. A gente passa a vê-las como companheiras, como amigas, como irmãs, não mais como pessoas que estão ali pra concorrer com a gente. Já a palavra empoderamento vem pra dizer pra você mulher que você pode fazer o que você quiser e que você não precisa deixar de fazer coisas porque você é mulher. Que você não deve se sentir inferior porque você é mulher e que você não deve deixar que outras pessoas digam que você é pior em alguma coisa única e exclusivamente porque você é mulher. O terceiro motivo é pra você compreender verdadeiramente o que é o feminismo. Esse movimento ainda tem muito receio por parte de muitas mulheres que acreditam que isso é coisa de lésbica, ou que se você é feminista você não pode ser vaidosa, ou você não pode ser delicada, ou você não pode ter sentimentos. E isso não é verdade. Feminismo não é o antônimo de machismo. Machismo é achar que os homens são melhores que as mulheres. Femismo é achar que as mulheres são melhores que os homens. E o feminismo é acreditar que as mulheres devem ter tantos direitos quanto os homens. E qualquer mulher pode ser feminista. Ela não precisa deixar de ser vaidosa, de deixar de ser sensível, de deixar de ser delicada. Ela não precisa ser homossexual. Ela não precisa ser bruta. Ela só precisa acreditar que ela tem os mesmos direitos que qualquer outro homem e que ela deve ter os mesmos direitos e as mesmas opções que qualquer outro homem. Não porque ela é mulher, mas porque ela é um ser humano e ela merece igualdade de direitos. O quarto motivo vem baseado nos relatos que a gente tem aqui de muitas mulheres que contaram várias coisas na página do Vamos Juntas e que tiveram seus relatos publicados ou não. A gente sofre várias coisas ao longo da nossa vida e nem sempre elas são físicas ou agressões sexuais. Às vezes são situações que a gente vive que a gente se sente muito lesada. E muitas vezes a gente acredita que isso é uma particularidade nossa. Que isso só aconteceu com a gente e que por isso só ter acontecido com a gente a culpa é nossa. Esse livro traz vários relatos que vai fazer você compreender que você não é única nesse sentido. Que existem muitas mulheres, milhares de mulheres sofrendo abuso, sofrendo violência, sofrendo agressão todos os dias. Ou sendo simplesmente lesadas única e exclusivamente por serem mulheres. E você vai compreender que você faz parte sim desse grupo. E que através disso você pode encontrar um pouquinho daquela sororidade que a gente falou ali no segundo motivo. E o quinto motivo é porque esse livro tá cheio de amor pra dar. A edição tá muito bacana, o conteúdo tá muito legal. Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. Olha só, houve todo um cuidado pra fazer esse livro realmente muito bacana. Ele tá simples, não é um texto pesado, não é um texto teórico pra você formar teorias sobre as coisas. Ele tá bem mastigado, ele tá escrito de forma simples, de forma coloquial. Com todo o cuidado pra que as informações sejam absorvidas e não sejam perdidas no meio do design, enfim. E está usando as opções gráficas pra grifar e pra destacar aquilo que tem de mais importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi mais um dia de veda. Se você gostou dá um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até amanhã no próximo vídeo e vamos juntas?